Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tô aqui com a mesma roupa, né gente? Mas hoje eu vou falar pra vocês uma coisa muito legal. Eu fui viajar pra Cisa esse final de ano e peguei a bendita da receita do pão da minha mãe. Sabe pão, pão caseiro, pão feito em casa, aquele pão maravilhoso, gosto de interior. Então, peguei a receita da minha mãe, o passo a passo, certinho, do jeito que a minha mãe faz. E assim, o pão dela é um pão vegano, o pão dela não vai ovo nem leite, tá? É um pão assim super... e ele fica, gente, macio por dentro. Sabe aquela massa que ela vai... ai gente, maravilhosa. Então, coloquei o passo a passo aí. Valorize esse passo a passo da minha mãe, porque ó, esse passo a passo pra mim vale ouro, tá? É isso gente, espero que vocês gostem, vocês gostarem, curtam, se inscreve, compartilha, beijo, tchau e até a próxima! Separe uma tigela ou bacia e coloque duas colheres de açúcar, mais dois sachezinhos de fermento biológico de 10 gramas. Agora, a gente vai colocar a farinha. Uma... E duas colheres de farinha. Mexe essa misturinha, só pra ele ficar mais misturadinho, tá? Agora, a gente vai acrescentar meio copo de água morna, olha só. Bem pouquinho. E mexe essa mistura. Ela tem que ficar nesse jeito aí, pra ficar igualzinho dela, tenta fazer mais ou menos na mesma textura que tá ficando dela, olha só. Ela mexe e forma uma misturinha molinha, mas que não fica escorrendo, sabe? Mas fica bem molinha, olha só. Olha só, aí ela mexe, mexe, mexe. Chegando na textura, como eu tô mostrando pra vocês, vocês tampam e deixa reservado. Em uma outra bacia, você vai colocar 12 colheres de açúcar. Essa colher que eu tô usando é a colher de chá, tá? E uma de sal. Agora, você vai colocar uma concha de óleo e despeje nessa mistura. Nessa caneca tem 700 ml de água morna. Despeje um tanto e reserve o restinho. Talvez precise, mas na maioria das vezes a minha mãe não usa. E mexe essa misturinha aí. Tem que tá morna, não pode tá quente nem fria, tá? Agora a gente vai acrescentar um quilo de farinha inteirinho aí e vai mexer. Repara que ela ainda tá mexendo com a colher, porque depois ela vai mexer com a mão. Tira a aliancinha dela, porque já vai começar a mexer. Olha só, depois de um certo tempo, aquele fermento vai ficar nessa textura aí. Deixa meia hora que dá tudo certo. Agora você vai acrescentar essa misturinha de fermento nessa massa de farinha. Que ainda está começando a fazer, olha só. Continua mexendo com a colher. Agora, a partir de agora, depois de um quilo de farinha, a minha mãe vai colocando o restante da farinha aos poucos. Olha só, eu filmei na íntegra mesmo pra vocês verem como que funciona. Aí ela coloca mais meio pacotinho. E mexe. Agora ela já vai colocando a mão, porque vai ficar duro de mexer com a colher. Então, ela já vai colocando a mão. E ela vai amassando, amassando, amassando. E eu vou passar mais rápido pra vocês verem um vídeo muito demorado. Depois de amassar um montão, ela acrescentou mais farinha e continuou amassando. Aquele restante de água, ela não usou, tá? Aí ela colocou mais um restinho de uma outra farinha que tinha, que estava sobrando. E não precisava, mas ela colocou pra usar o restinho que tinha. Aí ela foi amassando, foi sovando, 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 até que a massa ficou bem lisinha. E ela falou que tem que sovar bastante essa massa pros ingredientes ficarem bem misturados. Aí ela sovou muito mais ainda. Nessa hora, minha irmã já pegou a massa, já colocou na mesa e já amassou mais um pouco. Tudo misturadinho. Agora, minha irmã vai cortar em vários pedacinhos, olha só. Ela corta com a faquinha mesmo. E a massa ficou super bonita e cheirosa. Isso daí, ela tá definindo o tamanho dos pãezinhos e o tanto de pão que dá pra fazer com essa massa. Olha só. Um, dois, três. Aí, isso daí, ela vai dividir no meio. Esse jeito que a minha irmã tá fazendo dá bastante pão grandão, sabe? Mas, fica da sua, se você quiser pãozinho pequenininho, fica legal também. Agora, minha mãe tá amassando no cilindro, olha só. Ela tá abrindo a massa pra fazer o formatinho do pãozinho. A minha irmã tá rodando e a minha mãe tá passando dentro do cilindro. Mas, essa parte, você pode fazer com um pau de macarrão ou com uma garrafa. Minha mãe disse também que tem que abrir bastante a massa, tem que dobrar, abrir, dobrar, dobrar, abrir. Porque ela falou que o pão fica mais gostoso. Eu não sei se esse é o segredo do pão da minha mãe, mas o pão dela fica muito bom, gente. Muito bom mesmo. Então, ela vai fazer isso um montão, gente. Depois que ela fez isso, olha só como que ela enrola o pãozinho. É mais fácil vocês olharem do que eu falar. E fica esse formatinho de pão mais bonitinho aí. Aí, ela coloca tudo dentro de uma assadeira untada com farinha e óleo. Aí, ela coloca em cima da cama dela com uma cobertinha por baixo. Aí, ela coloca uma toalha de mesa por cima. Olha só. E, por cima dessa toalha de mesa, ela coloca um cobertor. E, na cidade da minha mãe, tava muito quente. Lá é muito calor. Ou seja, três horas depois, esse pão tava pronto pra assar. Aí, eu fui dar uma olhadinha nele e ele ainda não tinha crescido. Depois, eu fui olhar de novo e ele já tava pronto pra assar. Olha só. Quando eu o vi, a minha mãe já tava assando ele. Olha só. E ele, depois de pronto, fica desse jeito aí. Além de ficar super bonito, fica muito saboroso, muito temperado, muito gostoso. Olha só. Gente, ficou muito bom. Não deu pra eu experimentar aí, pra vocês verem. Mas eu comi dois pedaços com manteiga, ficou maravilhoso. Façam na casa de vocês. Depois, me contem o que vocês acharam da receita do pão da minha mãe. Um beijo, tchau e até a próxima. Bom, o pão, então, não deu tempo de eu comer o pão, tá? Porque eu tinha que ir embora, porque eu tava de saída já da casa da minha mãe. Ela mora lá em Assis, interior de São Paulo. Mas eu trouxe o pão pra casa, eu comi lá, eu trouxe o pão pra casa e comi aquele pão maravilhoso. Ainda não fiz a receita, não reproduzi a receita em casa. Mas a minha irmã já reproduziu na casa dela. Espero que vocês façam esse pão na casa de vocês. Se vocês fizerem, conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam do pão da minha mãe. Tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima.